E aí galera, beleza? Então pessoal, como vocês viram no título do vídeo, eu quero conversar um pouco mais com vocês e trocar uma ideia sobre se vale a pena fazer a manutenção na própria bike. Então, esse é o título do vídeo e é o assunto desse vídeo também. Então pessoal, vamos lá. Primeiro eu quero apresentar para vocês os contras de você fazer a própria manutenção. Até porque não é tudo mar de rosas. Existem os pontos negativos. Apesar desses pontos negativos, é com o tempo se pagar. Então, o primeiro ponto negativo é você ter as peças, as chaves para fazer essa manutenção. Porém hoje pessoal, para você fazer a manutenção básica da sua bicicleta, por exemplo, o básico que eu digo, no meu ponto de vista, é a revisão da bicicleta. Aquela revisão geral, sabe? Que você leva na oficina e o cara vai te cobrar ali R$150. Essa é uma manutenção básica. Porque você vai ter que desmontar os cubos, desmontar a caixa de direção, desmontar o movimento central. Para isso, você vai precisar de ferramentas. Então você vai ter que desembolsar uma grana para investir em ferramenta logo no início. Então, Herbert, quanto que eu vou gastar? Hoje existe uma maleta da Absolute. Até aqui a Jazz Bike tinha uma maleta dessa. Hoje eles não têm aqui para vender, mas eu vou deixar uma fotinha dessa maleta aqui na tela. Ô editor, coloca a foto da maleta na tela. E aí vocês conseguem ver melhor essa maleta. Essa maleta tem basicamente tudo para você fazer essa manutenção básica. Vai gastar algo em torno de R$200 a R$150 para fazer na oficina. Então, nessa manutenção básica, nessa revisão geral da bike, essa maleta supri. Mas, além disso, se você quer fazer algo que seja um pouco mais fácil, você vai precisar de um cavalete. Vai custar algo em torno de R$300. Então, está aqui na tela um print do Mercado Livre, cavalete nessa faixa, de R$300 a R$400. Que é outro investimento para te facilitar a vida. Você consegue fazer sem ele, mas para facilitar você vai precisar dele. Você também precisa de um jogo de chave Allen. Mas, para isso, você pode ir em qualquer casa de ferramenta que você vai conseguir um jogo de chave Allen com preço algo em torno de R$40, R$50. Além disso, pessoal, você vai precisar de produtos para fazer a manutenção. Ou seja, as peças e graxa. Graxa, hoje você compra uma graxa boa. Tipo, nada muito top, mas uma graxa boa por algo em torno de R$100. Uma graxa boa. Um vidrinho aí de meio quilo a um quilo. Só que assim, vamos lá. Detalhe, essa graxa vai durar muito tempo para você. As ferramentas, só você mexe nelas, dificilmente elas vão estragar se você toma bastante cuidado. E como é para fazer só a sua bicicleta, então você vai fazer lá uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, né? Já fica bem legal e as ferramentas não têm desgaste, assim como a ferramenta de uma oficina mecânica profissional, que eles estão mexendo em quatro bikes, três bikes por dia. Então, os contra é justamente esse gasto que você vai ter no início para comprar essas ferramentas. Esse é o ponto negativo. Mas vamos lá. Se você for colocar na ponta da caneta, hoje a grande maioria dos ciclistas gastam mais de R$1.000 por ano com manutenção. Com a manutenção que você pode fazer em casa. Então, isso aí em dois anos, por mais que você compre produtos melhores, ferramenta mais top, em dois anos, ou um pouco mais, ou um pouco menos, você paga essas ferramentas. E aí o seu custo se torna muito menor. Outro ponto da manutenção, a vantagem, agora vamos lá, para as vantagens. Quais são as vantagens de você fazer sua própria manutenção? Você não precisa agendar horário, pegar seu carro, enfrentar trânsito, colocar a bike em cima e tudo mais. Claro, levando em consideração que você consiga colocar isso na sua agenda. Então, por exemplo, tem um amigo meu, ele é médico, e ele tem a própria oficina, que ele mexe nas bikes dele e nas bikes de alguns amigos dele. Por quê? Porque é um passatempo que ele tem esse de fazer a manutenção, de botar a bike, cuidar dela. Desmontar, fazer a manutenção, tudo com cuidado. Aí entra o segundo ponto. Quando você está mexendo na sua bicicleta, você tem um cuidado extra. Você entende mais, você olha mais, você observa mais como está a durabilidade. Outra coisa, lá no meio do pedal você escutou um barulhinho, quando você vai mexer, você vai lembrar daquele barulhinho. Então você vai dar uma atenção especial para aquele barulhinho. Essa questão da atenção, quando entra a questão de mecânico... Ah, levei minha bicicleta para o mecânico mexer. O mecânico, ele faz três, quatro bicicletas por dia. Então a sua bicicleta vai ser só apenas mais uma das 50 que ele vai mexer no mês. Então, se torna algo rotineiro. Isso faz com que, muitas das vezes, o mecânico acaba deixando passar algo em branco. O mecânico acaba deixando passar aquele serviço e esquece. Só que daí, isso aí é uma dor de cabeça para você. Principalmente se você mora longe de um mecânico. Então, às vezes, você mora 10, 20, 50 quilômetros, que você tem que botar a bike no carro, levar lá, voltar, enfim, tudo isso. Então, isso acaba te dando dor de cabeça, te dando um problema, né? Porque você vai chegar em casa, vai andar com a bike, vai estar aquele barulho irritante novamente na bicicleta que você já levou para consertar e não foi consertado. E depois disso, depois desse problema que você já se estressou, você vai ter que voltar lá na oficina. Botar a bike no carro de novo, voltar lá. Talvez o mecânico vai pedir para você esperar mais um dia sem pedalar e tal. Às vezes, se você tivesse feito a sua própria manutenção, não tinha ficado aquele barulhinho. Mas, um ponto negativo, voltando para os pontos negativos, um ponto negativo é o conhecimento, né? Então, além das ferramentas, você tem que ter realmente o conhecimento. Então, não vá metendo a mão na sua bicicleta de qualquer jeito, porque às vezes você pode estragar ela ao invés de consertar, né? Herbert, mas e conhecimento, como eu adquiro? Então, pessoal, hoje existem inúmeros vídeos no YouTube, gratuito. Aqui no canal tem um monte de vídeo que ensina você a mexer na bike. Mas se você quer algo um pouco mais aprofundado, quer especializar mais, entender um pouco mais, você pode também adquirir um curso de bicicleta, um curso de mecânica. Hoje existem vários cursos de mecânica que você pode adquirir, comprar o curso e tudo mais, e ele vai te dar uma amplitude grande da sua visão. Pensando nisso, eu criei um curso também. Então, eu tenho um know-how muito grande nessa parte, né? Eu tenho vários anos estudando, entendendo sobre a bicicleta. Então, eu montei um curso de mecânico que vai ensinar desde o módulo iniciante, desde quem não entende nem o nome da bicicleta, nem o nome das peças, até o módulo avançado. Então, você vai aprender a lubrificar movimento central, você vai aprender quais são os modelos de movimentos centrais, eixo da bicicleta, desmontar cubo, montar, lubrificar, desmontar caixa de direção, montar, lubrificar. Você vai aprender também sangria de freio. Então, o básico ir até além. Por exemplo, sangria de freio já não é algo tão básico. Manutenção de suspensão não é algo tão básico. Manutenção de freehub tem certos mecânicos que nem fazem. Diz eles que não, não pode fazer porque a Shimano não indica fazer. Pessoal, se a sua bicicleta estiver roncando e for necessário, você tem que fazer. Então, manutenção de freehub. Se você não sabe o que é freehub, isso prova que você precisa de um curso. Precisa compreender um pouco mais desse mundo. Tudo isso você encontra dentro do curso, do curso que eu fiz. Passei um tempão desenvolvendo, montando de forma que ficasse didático. E com essa linguagem simples que você já conhece aqui do canal. Se você já é inscrito há muito tempo, você sabe que eu tento trazer uma linguagem muito simples para com que qualquer pessoa entenda. E com isso, fazer com que a compressão seja real. Você consiga assistir, entender e fazer. Então, tem o passo a passo, bem certinho dentro do curso, de como fazer as revisões. Desde a revisão do dia a dia, aquela que você tem que fazer uma vez por semana, uma vez a cada 30 dias, até a revisão avançada, que é aquela que você tem que fazer pelo menos a cada mil quilômetros, ou um pedal de muito barro, muita terra. Então, assim, existem os pontos negativos? Existe. Você vai ter que adquirir ferramentas. Não é tão barato. Mas se você colocar na ponta da caneta, esse investimento se paga. Outro ponto, se você não tem uma profissão, às vezes está desempregado, tem um grupo e tal, você pode abrir uma oficina. Você pode começar a fazer manutenção na bike dos seus amigos e até faturar uma grana com isso. Se você tem um tempo livre, quer dedicar o seu tempo num hobby, fazer algo que você gosta, e você gosta de manuais, de mexer em certas coisas, de mecânica. Eu mesmo, quando era criança, eu vivia desmontando meus carrinhos e tudo. Enfim, se você gosta disso, você vai gostar de mexer na bike. Então, isso também é um passatempo. Sabe aquele dia de chuva que você não saiu para pedalar e você está lá em casa sem fazer nada, assistindo Netflix? Putz, olha lá para fora, poderia estar pedalando? Você pode estar mexendo na sua bike. Então, é algo muito legal também. Então, Herbert, como que eu faço para participar do curso? Pessoal, tem um link aqui embaixo. Esse link é o link do curso. Você pode clicar ali no link e adquirir o curso. Pode ser parcelado e tudo mais. Está ali. É só você clicar lá. Você vai ser direcionado para a página. Feito o pagamento, você vai ser liberado os módulos gradativos do curso desde o iniciante, intermediário e o avançado. E isso vai te ajudar muito. Então, como eu falei, existem várias vantagens de você saber mexer na sua bicicleta e realmente fazer a manutenção na sua bicicleta. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha feito um pouco de sentido para você. Se vale você fazer a sua manutenção, se vale realmente você colocar a mão na graxa. Mas isso são as vantagens e as desvantagens que eu tinha para passar para você. Coloca na balança. Vê o que vale a pena para você. Eu não quero te vender o curso. Então, não compre esse curso se você não for usar. Tem muita informação lá dentro que tem que ser usada. É informação legal. Agrega para quem comprar. Mas se não for o seu caso, não é para você. Não compre. Enfim. Mas se você realmente está interessado, se você gostou desse conteúdo, se você acha importante isso aí, está aqui o link embaixo. Te espero lá no curso. E se inscreva no canal. Bastante coisa nova saindo. Muita novidade. Várias pessoas novas que vão agregar para a gente aqui informações. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Fiquem com Deus. E até mais.